Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição do programa Plenárias, com o que foi destaque no Plenário do Supremo Tribunal Federal, nas sessões que você já acompanhou quarta e quinta-feira, especificamente esta semana, dias 18 e 19 de abril de 2012. Em destaque nesta semana, um processo julgado na quarta-feira de relatoria do ministro César Peluso e uma sessão na qual não houve julgamentos, que foi a sessão da quinta-feira, dia 19, por conta da posse do ministro Ayres Brito como presidente do Supremo Tribunal Federal e do ministro Joaquim Barbosa como vice-presidente. É, dois grandes eventos, nós podemos dizer dessa forma, porque na quarta-feira deu-se início ao julgamento do caso dos quilombolas, assim mais conhecido. O ministro César Peluso proferiu o seu voto no sentido da procedência da ação direta de inconstitucionalidade, mas nós tivemos a interrupção desse julgamento por um pedido de vista da ministra Rosa Weber. E na quinta-feira, a posse do ministro Ayres Brito como presidente da Suprema Corte numa solenidade que marcou a sessão da quinta-feira no direto do plenário. O que faz com que a sessão da quarta-feira, em que houve o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.239, de relatoria do ministro César Peluso, tenha sido o último voto proferido dele como relator e como presidente da Corte, requerente, neste caso, o Partido Democratas. A ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto número 4, melhor, número 4.887, de 2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Alegou o impetrante que o referido decreto estaria invadindo esfera reservada à lei, incorrendo em manifesta inconstitucionalidade. Por que, Karina? O que se argumentava é que para regulamentar o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, que fala justamente dessa demarcação, delimitação dessas terras dos remanescentes, dos quilombos, deveria ser feita por uma lei e não por um decreto. De acordo com a Constituição, o Poder Executivo pode se manifestar por meio de decretos, mas desde que seja uma regulamentação de uma lei existente. No caso aqui, a alegação era de que, para regulamentar essa forma de aquisição, de ocupação dessas terras, era preciso primeiro uma lei para que depois houvesse um decreto, e não diretamente um decreto regulamentando um texto diretamente constitucional. E foi nesse ponto também que o ministro César Peluso, ao proferir o seu voto, entendeu pela inconstitucionalidade do decreto, porque ele violaria sim a reserva legal, ou seja, a necessidade de lei para fixar esse procedimento de delimitação, demarcação, formas de ocupação dessas terras remanescentes dos quilombolas. Ainda uma curiosidade, porque, inclusive nós citamos que, em Petrante, no caso da estação direta de inconstitucionalidade, foi o Partido Democrata. A curiosidade é o fato de que, originalmente, foi o antigo Partido da Frente Liberal, o PFL, que apresentou a ação, atualmente o Partido Democrata. Citando doutrinadores e a legislação, o ministro relator César Peluso, teceu considerações sobre a situação do decreto questionado. A conclusão já fica clara, a conclusão que ele chegará já fica clara, a partir deste trecho do voto que vamos rever agora. A matéria dessa espécie, suscetível de interferir na esfera dos direitos de terceiros, é fora de dúvida que não poderia ser regulada, senão por meio de lei, em sentido formal, em face do princípio constitucional da legalidade. Há inovação proibida, sempre que se possa afirmar que o específico direito, dever, obrigação, limitação, restrição ou incidente sobre alguém, já não estava estatuído e identificado na lei regulamentada. Certo, nosso sistema jurídico constitucional prevê a figura do regulamento autônomo ou independente, com a sua emanação indispensável à efetiva atuação do Executivo em relação a determinadas matérias definidas como de sua competência. Não configurando o decreto 4887, nenhuma das hipóteses previstas nos dispositivos autorizadores dos decretos autônomo ou independente, salvo na parte em que confere atribuições a órgãos governamentais, artigo 3º, capo, parágrafos, 2º, 4º e 5º, não há senão considerar que se está diante de decretos pedidos na forma do inciso 6 do artigo 84 da Constituição, com o propósito de dar fiel execução à lei, como, aliás, declarado em seu hitro. Digo, é forte também a doutrina no sentido de não admitir que a administração possa, sem lei, impor obrigações a terceiros ou restringir-lhes os direitos. E aqui, eu cito longamente o professor Zé Afonso da Silva, cito em seguida o professor saudoso Oswaldo Aranha e Bandeira de Melo, professor Geraldo Ataliba, Ana Cândido de Cundes Ferais e Cléber Sumertin Cléber, todos nesse sentido. Para resumir, não obstante o artigo 68 da DCT não seja norma de eficácia plena e aplicação imediata, nem por isso o chefe do Executivo está autorizado, a meu ver, a integrar normativamente os seus comandos mediante regulamento como fez. O Decreto nº 4.887 ofende, pois, a meu juiz, os princípios da legalidade e da reserva de lei. Em outro trecho do voto, o ministro aborda a questão da paz social em casos como este. Vamos rever. A argumentação do partido requerente tem consistência, a meu ver, irrecusada. Quero, inicialmente, colocar ao meu lado da ponderação sempre lúcia do ex-ministro Carlos Veloso, que me tinha o parecer acostado à manifestação do Amigo Escuro e Confederação Nacional da Indústria, e que está vazado aqui nos termos que, ora, leiam rapidamente. Muito se inscreveu a respeito do tema, maioria dos trabalhos, bons trabalhos, a necessidade são, entretanto, trabalhos metajurídicos, escritos sob o ponto de vista étnico. Alguns chegam a falar no ramo do direito étnico, socioantropológico e político. São bons trabalhos, repete, que publicam mais pelo ideal de proteção aos descendentes dos lombosos, o que é elogiável. Por tal razão, são muito mais de lege ferenda do que de lege lata, refletidores, portanto, do que devia ser, tendo em consideração os conceitos metajurídicos em que se assentam do que efetivamente é, tendo em linha de conta conceitos jurídicos. Também amino impressionar nos trabalhos de respeitados antropólogos e juristas, dentre os quais relevo aquele desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Direito Público para a Fundação Palmares, sob a coordenação do professor Carlos Alisson Sundfeld, e que consubstancia ampla análise do tema sobre os aspectos constitucional e administrativo. É admirável o esforço que desenvolveram ambas as áreas de conhecimento, uma perspectiva tão humanista quanto de apurada consciência social. Convencido, porém, da inconstitucionalidade do diploma impugnado, não posso furtar-me a surpesar com igual atenção o crescimento dos conflitos agrários e o incitamento à revolta que a usurpação de direitos dele decorrentes pode trazer, se já não trouxe. É que o nobre pretexto de realizar justiça social, quando posto ao largo da Constituição, tem como consequência inevitável a desestabilização da paz social, o que o Estado de Direito não pode nem deve tolerar, antes deve afastar. Por fim, irá concluir pela procedência da ação, mas também com modulação de efeitos, como vamos rever agora. Estou convicto de que as muitas normas que vieram depois do decreto impugnado, percebidas como entradas pelas instituições de defesa da causa quilombola, ao tentar conter o que já aparecia fora de medida, acabaram por multiplicar expectativas, que em grande número não são satisfeitas, o que é desastroso, especialmente quando o valor em questão é a propriedade. Obriga-me a concluir que, neste caso, a atuação do Legislativo, como era de rigor, muito mais provavelmente teria trazido menos insatisfação e mais justiça, talvez em menos tempo. Do exposto, o meu voto está julgando procedente ação para declarar a inconstitucionalidade do Decreto 4.887. Modulo, porém, os efeitos dessa declaração, respeito ao princípio da segurança jurídica e aos cidadãos que, de boa fé, confiaram na legislação posta e percorreram o já longo caminho mencionado para obter a titulação de suas terras desde 1998, determinando que sejam tais títulos considerados bons, firmes e valiosos todos aqueles emitidos até esta data. É como o voto. O julgamento foi interrompido por pedido de vista da ministra Rosa Weber. Agora, Karina, o ministro, como vimos, considerou a ação procedente, mas ele fez uma modulação de efeitos. O que significa isso nesse caso? A Lei 9868, que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, ela prevê no artigo 27 que o tribunal module os efeitos da sua decisão, ou seja, diga a partir de que momento essa declaração de inconstitucionalidade passará a valer. Se os ministros não disserem nada acerca da modulação, os efeitos da decisão, eles serão retroativos, ou seja, terão efeitos ex tunc, desde o início da produção de efeitos daquela lei, todos os atos que foram produzidos serão tidos como inconstitucionais e aí serão declarados nulos. No entanto, com base em dois princípios, na verdade o princípio da segurança jurídica e o princípio do interesse social é possível que haja essa modulação de efeitos. Foi o que o ministro César Peluso considerou neste decreto para considerar que aqueles cidadãos que de boa fé tivessem já conseguido, como ele mesmo disse durante o seu voto percorrido, uma verdadeira via cruzes para obter esses títulos de ocupação, essas pessoas deveriam ter os seus títulos considerados válidos, não obstante o decreto fosse considerado inconstitucional. Então ele modula os efeitos para dizer que a partir do julgamento, se todos concordarem com esse voto proferido, os efeitos da inconstitucionalidade não serão retroativos, não terão efeitos ex tunc que nós falamos, mas sim efeitos ex nunc a partir da publicação do acórdão, quando esse processo então retornar ao julgamento, já que nós tivemos a interrupção. Mas o voto do ministro relator foi no sentido então da modulação de efeitos para decidir que a partir do julgamento, da publicação do voto, do acórdão, esse decreto não poderá mais produzir os efeitos como vinha produzindo desde então por ser considerado inconstitucional. Mas esse foi o voto apenas do ministro César Peluso. Vamos aguardar o resultado pela corte quando os demais ministros poderão votar no retorno dos autos ao julgamento do plenário com o voto vista da ministra Rosa Weber. E você vai acompanhar aqui na TV Justiça e veja no próximo bloco a sessão solene de posse do ministro Ares Brito como presidente do Supremo Tribunal Federal e do ministro Joaquim Barbosa como vice-presidente do STF, logo depois do intervalo aqui em Plenárias.